Vamos ver o passarinho que tá inteiro aqui. Será que eu troco a cor dele também? Acho que ficou demais, né? Tá. 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 Obrigado. 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 Estou tentando testar uma outra cor, então, para o passarinho, e daí aqui eu coloquei esse azul e deixei o menu blending do Photoshop em cor, daí ele colocou cor em toda a layer que estava aqui debaixo no grupo, que no caso é o grupo do passarinho. Aí aqui eu criei uma máscara, que é quando eu digo para o Photoshop, eu quero que você pinte tudo isso menos isso, e no caso o menos isso seria a parte preta, que eu selecionei aqui os olhos, tá vendo ali? Então aqui, se eu pintasse, por exemplo, aqui ele ia apagar também, sabe? Mas como eu só quero apagar os olhos, eu só pintei ele aqui na parte dos olhos, tudo pintadinho. E agora eu vou ver se eu crio uma luz aqui na frente, da frente do passarinho. Como eu não quero que pegue os olhos também, eu vou segurar Ctrl no teclado, vou clicar aqui na máscara, e ele vai selecionar os olhos. Aí quando eu for pintar, não vai pegar os olhos. Tadá! Aí vamos supor que eu não quero que pegue aqui no biquinho dele também. Eu posso selecionar a laço tool, que eu apertei L e selecionei ela. Seguro Alt, ó, e vou tirando aqui a seleção do biquinho, que daí quando eu for pintar ali, ele, tanto o biquinho quanto essa pata que tá mais esticada, o brush não vai pegar, ó. Eu não vou tentar pintar tanto assim, porque eu não quero que perca essa textura ali do lápis. Vamos ver se deu certo o meu plano. As vezes as ferramentas não conseguem fazer completamente, né? A gente vai realizar mais resultado. A gente vai realizar mais resultado. Pronto. E aí Obrigado.